E sendo social, a gente pode observar que uma criança autista não é igual à outra. Uma criança autista jamais será igual à outra. Por quê? Porque ela tem padrões de comportamento diferentes uns dos outros pais. Ah, mas eu vejo o filho do meu amigo que é autista, não é igual ao meu. Nunca será. Então, quem avalia essas crianças são os neurologistas. Mas a nossa criança autista, quando a gente começa a falar sobre esses padrões de comportamento, a gente vai ver, pai e mãe e profissional, que essa criança tem dificuldade de se comunicar. Ela aprende diferente. Às vezes a mãe quer ensinar, coloca um brinquedo, dá para ela brincar, faz com que ela interaja com aquele brinquedo e ela não interage. Então, tem uma forma diferente de aprender. Ela não se adapta às necessidades do dia a dia. Por exemplo, essa criança, uma criança de 7, 8 meses, quando está em casa, ela fica bem, mas ela sai, ela não interage, ela não se adapta. Às vezes chega alguém, ela tem dificuldade de interagir. Então, a gente vai vendo que no desenvolvimento infantil desta criança, esta criança tem grandes dificuldades de se socializar. A quantificada de criança é um exemplo. A quantificada de criança está em casa.